E você se defendeu Pediu alguns conselhos Eu abriso e adeus Foi tudo bem perfeito Mas eu não vou crescer E o dia estava claro demais Você é uma planeta Que Deus te salva pra nós Eu sou um peixe procurando O azor, eu quero mais for você Baby, baby, baby Eu sou um catimata E eu quero mais O azor, eu quero mais for você Oh, baby Eu sou um catimata E eu quero mais for você Eu sou um catimata E eu quero mais for você No corrente da briga E você se ofendeu Oh, oh, oh Como por isso Que a mãe que não se despegou Oh, oh, oh Não sei se o menino Teve surpreso E o dia estava claro demais Se eu passar nesse momento Não me arrependo mais Já mais Eu sou um catimata E você se o final Eu quero mais for você Baby, baby Eu sou um catimata E eu sou um catimata E eu sou um catimata Eu quero mais for você Oh, oh, baby Eu sou um peixe procurando O mundo está no capítulo da história. A história de todo mundo. 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 Ainda! 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 Baby, eu sou o Cadillac em um parol Eu quero mais você Baby, 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 eu sou a solda preta Eu sou do meu sol, eu quero mais você Eu sou o Peixe Tô pulando o sol, eu quero mais você Baby, eu sou o Cadillac em um parol Eu quero mais você Baby, eu sou o Cadillac em um parol 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 Baby, eu sou o Cadillac em um parol